Quais são os melhores suplementos para você que é um paciente diabético? Em primeiro colocado, é o piscílio. O piscílio, gente, é uma fibra onde é muito versátil. Você pode combinar no iogurte, pode combinar com a fruta, uma mão com piscílio, uma vitamina. Ela tem um nível de fermentabilidade muito boa. Além de trazer mais saciedade, regula o controle glicêmico e ajuda também no controle do colesterol. O segundo tipo de fibra que a gente tem que colocar nessa classificação é o farelo de aveia. Não é aveia em flocos, aveia em flocos também é muito bom, só que o farelo de aveia é mais rico em fibra, principalmente aquela fibra encontrada na aveia que é a famosa beta-glucana, onde tem um nível de fermentabilidade também muito alto e isso ajuda muito o paciente no controle principalmente glicêmico também. A gente tem também a espirulina, que é um ótimo também suplemento que você pode estar colocando na sua dieta, porque também é rico em fibra e principalmente um alimento que eu gosto bastante, que todo brasileiro tem na sua mesa, só que muita gente até tira porque pensa que esse alimento é ruim. É o famoso feijão. O feijão a cada 100 gramas, você tem quase 10 gramas de fibra, pessoal. E você que é um paciente diabético tem que fazer o quê? Aumentar a ingestão de fibra. E o feijão por si só tem bastante nutriente, tem ferro e principalmente o nível de carboidrato é baixo. Então segue a dica do Nutri, deixa teu comentário e por favor, siga esse perfil.